Quando a gente fala em açúcar, a gente pensa logo em índice glicêmico. Índice glicêmico é a quantidade de carboidrato que vai ter em uma colher de sopa de cada açúcar. Nós temos o açúcar mascavo, demerara, açúcar de coco, açúcar cristal. E pensando qual seria mais saudável, a gente pensa que seria o que tivesse a menor quantidade de lavagens. Lavagens que a gente fala é a quantidade de aditivos químicos. Então quanto mais branco, mais aditivos químicos vai ter nesse açúcar. O açúcar cristal é o que mais tem aditivos químicos e o que menos tem a quantidade de vitaminas. O mascavo é o que a gente mais recomenda em consultório porque é o que tem o menor número de lavagens, o menor número de aditivos químicos, mais vitaminas, mais minerais. Mas se for pensar em carga glicêmica, em quantidade de carboidrato para uma colher de sopa, para cada um deles, aí tanto faz. Mesmo sendo mais saudável, a gente não recomenda para pacientes, por exemplo, com diabetes. Paciente diabético tem que fazer uso realmente do adoçante, de preferência um adoçante natural. Mas paciente que não tem o diabetes ou nenhuma outra comorbidade, que precisam fazer uso de açúcar, claro, em pouca quantidade, tem a quantidade ideal para cada indivíduo e aí quem decide é o nutricionista de forma individual, a depender da quantidade de calorias dessa dieta, mas geralmente recomendamos o mascavo. Tchau.